Olá, o desempenho das políticas de combate à pobreza no Brasil foi tema de um painel apresentado pela ministra do desenvolvimento social e combate à fome, Tereza Campelo. Ela falou sobre a atuação do Brasil nos últimos 10 anos para erradicar a pobreza. Acompanhe agora a apresentação da ministra no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. Para nós é uma oportunidade de ter esse contato com a imprensa nacional e internacional. O mundo todo olha o Brasil hoje não só por conta da Copa, mas também pelo sucesso das nossas políticas de combate à pobreza. O Brasil não só tem recebido, nós no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós recebemos praticamente a cada semana delegações de diferentes lugares do mundo para conhecer nossas políticas, para conhecer programas, projetos, os sistemas que nós temos desenvolvido. E mais do que boas ideias e bons programas do ponto de vista conceitual, como nós estamos executando esses programas há quase 12 anos, hoje nós temos resultados efetivos para mostrar. Não só boas ideias, mas tudo aquilo que se dizia quando lançamos alguns desses programas, que eram... Muita gente questionava, muita gente era a favor, muita gente era contra, hoje nós temos resultados efetivos para mostrar. Talvez o programa mais conhecido nosso seja o Bolsa Família. Hoje, no ano passado, nós comemoramos 10 anos de Bolsa Família, portanto, temos, como eu disse, resultados. Nós convidamos mais de 60 técnicos, pesquisadores, cientistas, para escrever esse livro, escrito na maior parte dos artigos por pessoas independentes do governo. Hoje, o Bolsa Família é um dos programas mais estudados no mundo todo, por estudantes, pesquisadores. E, nesse livro, nós tentamos enfrentar os grandes mitos e os grandes resultados do Bolsa Família. E, como eu disse, são dados, pesquisas robustas, mostrando que o Bolsa Família não só atingiu os resultados do que se esperava quando lançamos o programa, como atingiu muito mais. E, hoje, nós temos como provar que os grandes mitos contra os programas de transferência de renda, eles não se verificaram. Então, o que se dizia? Primeiro, que as mulheres iam ter mais filhos se recebessem o Bolsa Família para receber mais dinheiro. Hoje, nós temos dados de censo, dados de pesquisa, mostrando que a taxa de fecundidade no Brasil caiu em todos os setores, em todas as classes de renda, e caiu muito mais entre os mais pobres e entre os beneficiários do Bolsa Família. Então, a taxa caiu, em média, em torno de 30%, a taxa de fecundidade no Brasil, de 20%, entre as mulheres pobres, caiu em 30%, portanto, caiu 50% mais. Outra coisa que se dizia é que as pessoas iam gastar mal. Hoje, nós temos pesquisas, evidências científicas robustas, mostrando que o dinheiro do Bolsa Família é gasto fundamentalmente com alimentação, com material escolar, com roupa, com calçado e com medicamentos. Portanto, o dinheiro é um dinheiro bem gasto. E o principal elemento que motivou esse sucesso nas opções das famílias é desse dinheiro estar indo para as mulheres, que prioritariamente gastam com suas crianças, seus filhos, e estão preocupadas que a casa funcione bem e que a alimentação funcione bem. Então, acho que é uma das tecnologias sociais bem-sucedidas, que é o cartão do Bolsa Família. O Bolsa Família é um cartão magnético, o dinheiro vai diretamente para a família. Isso era uma das coisas que era questionada quando nós lançamos o programa. Você dizia o quê? Por que não dá uma cesta de alimento? Se der o dinheiro na mão das pessoas, as pessoas vão gastar mal. E hoje, 12 anos depois, nós temos como provar que as pessoas não só não gastam mal, gastam corretamente, como isto melhorou um conjunto de outros elementos que nem se esperava. As famílias poderem fazer o seu próprio planejamento, terem liberdade para suas opções de consumo. Isso traz ganhos variados para a população pobre. E a terceira grande mito contra o Bolsa Família é que os pobres deixariam de trabalhar para receber o dinheiro. E nós também conseguimos comprovar que isso não é verdade. A população pobre já trabalha, já trabalhava, não deixou de trabalhar por receber o Bolsa Família. Em torno de 75% dos adultos do Bolsa Família trabalham. Isso está em linha com a média nacional da população economicamente ativa. Tem um dado que eu sempre gosto de comentar, que é metade do público do Bolsa Família, de fato, não trabalha. São crianças com menos de 16 anos de idade, não trabalham, e o Bolsa Família ajudou muito que elas não estivessem trabalhando. Então, acho que isso é uma vitória também. No Brasil é proibido trabalhar com menos de 16 anos de idade, é crime. Felizmente, nós temos uma legislação bastante robusta nessa área de trabalho infantil, e o Bolsa Família nos ajudou a construir uma trajetória de tirar as crianças do trabalho, trajetória essa que vem sendo ampliada agora com a educação em tempo integral, com a ampliação da escola. Então, e os resultados do Bolsa Família, eu acho que principalmente para as crianças, nós tivemos uma redução da mortalidade infantil muito importante no Brasil, em especial em doenças ligadas à pobreza. Então, para se ter uma ideia, dois números que eu acho que são os números que mais impactam quando a gente fala. nós reduzimos em 46% a mortalidade infantil causada por diarreia e em 58% a mortalidade infantil causada pela desnutrição. Duas causas de mortalidade infantil em crianças de 0 a 5 anos diretamente ligadas à pobreza. Então, eu acho que esse é, do ponto de vista do curto prazo, o maior impacto que poderíamos ter. Hoje, nós temos como comprovar não só que reduzimos a desnutrição aguda, que é a fome. Hoje, no Brasil, não existe mais fome, exceto como era um fenômeno, que era um fenômeno generalizado no Brasil, quando o presidente Lula sumiu. Hoje, nós temos fome, quer dizer, desnutrição aguda localizada em pequenos grupos, pequenas comunidades indígenas, grupos específicos, mas como fenômeno na sociedade brasileira isso não existe mais. Nós vamos ter a alegria de poder dizer que temos a primeira geração de crianças que não só sobreviveram, mas estão sendo bem alimentadas graças ao Bolsa Família, graças à melhoria da qualidade da merenda escolar, e estamos apostando que essa trajetória continue. Agora, o nosso grande desafio não é mais combater a fome, mas é garantir alimentos saudáveis. Uma das, aproveitando a oportunidade aqui de estar falando para vocês, hoje, nós temos aqui, está aqui a nossa chefe, eco-chefe, a Tereza Corção, nós temos a alegria de poder estar fazendo uma degustação e um coquetel para a imprensa, mostrando essa riqueza do Brasil, que é a nossa sociobiodiversidade, e o esforço que o Brasil vem fazendo para melhorar e aumentar a produção de produtos orgânicos. Então, o nosso grande desafio hoje é melhorar a situação nutricional das nossas crianças, ofertando alimentos saudáveis, garantindo com isso não só a melhoria da condição nutricional, mas a redução e o combate à obesidade. Então, estamos frente a um outro desafio no país, e, por conta disso, temos um conjunto de políticas paralelas que trabalham concomitantemente ao Bolsa Família, que é utilizar as compras públicas no Brasil para fortalecer a agricultura familiar e fortalecer a produção de alimentos saudáveis, alimentos orgânicos, alimentos produzidos pelo nosso povo. Então, acho que esse é um outro grande exemplo de uma política bem-sucedida no Brasil, uma política que é mais conhecida, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, mas hoje nós usamos a merenda escolar, por exemplo, para comprar produtos saudáveis, produzidos localmente. Então, 30% da nossa merenda escolar, da alimentação das crianças, tem que ser comprada da agricultura familiar, então, nossas crianças estão tendo acesso a produtos saudáveis, e aí um ganha-ganha, a escola compra localmente, dinamiza a economia local, compra alimentos saudáveis, as crianças têm acesso à alimentação não processada, frutos, legumes e assim por diante. Então, muito rapidamente falando, esse livro hoje é um e-book, está disponível na internet para quem quiser baixar, nós temos uma resenha dele em inglês, estamos fazendo um esforço para conseguir traduzir esse livro, porque mais do que fazer uma disputa de conceito e do programa, ele traz os dados estatísticos, como eu tinha comentado com vocês, então, tem uma resenha dele, uma página de cada artigo já em inglês, para aqueles que não têm oportunidade de ter acesso em português, e depois eu estaria à disposição também para falar um pouco do esforço que nós estamos fazendo, o governo brasileiro ganhou 50 mil ingressos da FIFA, e nós fizemos a opção de distribuir esses ingressos, 48 mil desses ingressos, ingressos em escolas para que as nossas crianças da rede pública, crianças na sua grande maioria pobres, tivessem acesso aos estádios, isso tem sido um sucesso muito grande, aqui no Rio de Janeiro as crianças estão indo, mas em todas as 12 cidades da Copa nós distribuímos ingressos, e foi uma oportunidade de ter esse legado também da Copa, que as crianças poderem ter ganhado esse prêmio de contar para os seus amigos e se envolver com essa riqueza do Brasil, tem a nossa riqueza, que é a nossa pauta social, dentre elas o Bolsa Família, tem uma outra riqueza, que é a nossa sociobiodiversidade, a nossa produção de orgânico, e tem essa riqueza, talvez a mais conhecida de todos, que é o nosso futebol, estamos aqui com uma Copa super bem produzida, e para nós é um legado poder falar do Bolsa Família, poder trabalhar com essa campanha que nós estamos fazendo, que é o Brasil Orgânico Sustentável, e um outro legado é deixar para as nossas crianças terem essa oportunidade de ir para os estádios. Muito obrigada. Obrigada, ministra. E o programa também de olho na Copa, é o Brasil Orgânico e Sustentável, nas cidades-sedes, a senhora quer falar um pouquinho sobre isso? Então, o Brasil Orgânico e Sustentável é uma campanha permanente que nós estamos fazendo para fortalecer a cadeia de produtos orgânicos e da agricultura familiar no Brasil, estamos aproveitando a Copa para fazer o lançamento do Brasil Orgânico e Sustentável, mas ele é uma campanha permanente que ficará como legado da Copa, nós temos afora esse coquetel de hoje oferecido para os senhores. Nós temos dois grandes produtos no período da Copa, um deles são os quiosques que estão funcionando em todas as cidades da Copa, vendendo produtos variados da agricultura familiar, se somarmos o conjunto dos agricultores envolvidos nesse começo de campanha de 25 mil agricultores, em cada cidade são produtos diferenciados, aqui no Rio o endereço, quem tiver oportunidade de ir, funciona até só hoje, não é, Hernando? Então, tem que hoje, terminado esse primeiro jogo, ir lá conhecer nossa produção, que está na Praça do Lido, em Copacabana. Além desses quiosques para fortalecer, valorizar, mostrar a diversidade da nossa produção e fazer encontrar consumidores e produtores, nós também estamos distribuindo para os nossos voluntários, os 18 mil voluntários do governo brasileiro, que estão nos ajudando durante a Copa, são produtos orgânicos, então, foi distribuída uma cesta de produtos orgânicos que tinha que ter trazido, não é, Hernando, para a gente mostrar onde nós estamos, o lanche desses voluntários são lanches orgânicos, então, estamos distribuindo semente de barulho, barrinhas de cereais, castanhas, frutas desidratadas, biscoitos, suco orgânico, para que os nossos voluntários se alimentem bem, nos ajudem a divulgar e fortalecer essa agenda, que é uma agenda que já começa e ganhando a Copa. Obrigada. Obrigada, ministra. Então, vamos dar início à sessão de perguntas. Canal Net Rio, Miriam de Souza. Você pode se levantar um pouquinho, Miriam, só para a gente pegar bem a imagem? A gente agradece. Bom dia, Miriam, da NET, Carioca Esporte Clube. Ministra, esse trabalho de vocês do Bolsa Família realmente alcançou mais de 14 milhões de famílias, de pessoas. O que vocês pensam em fazer em relação a investir nas escolinhas de esporte, escolinhas com crianças, e investir nesses produtos orgânicos para tirar um pouco do costume do brasileiro com fast-food? Sim, pode ir respondendo uma uma. Obrigada, ministra. Então, nós já estamos investindo muito nas escolas. Vem sendo feita... Uma principal parceria que nós temos no Ministério do Desenvolvimento Social, além da Agricultura Familiar, é com o Ministério da Educação. Nós temos vários trabalhos com o Ministério da Educação. Um deles é esse que eu comentei rapidamente, da merenda escolar. A alimentação escolar no Brasil era uma alimentação padronizada. As escolas não tinham cozinha, quase nenhuma escola tinha cozinha. E se fazia mistura de produtos, recebia aquela farináceo, misturava com água e dava para as crianças. Hoje, nós melhoramos muito a alimentação escolar nas escolas. Já distribuímos, a maior parte das escolas hoje tem cozinha. Então, as crianças fazem refeição mesmo na escola, além de ter um lanche, esse lanche ter fruta. Então, não ser só pão com manteiga, o lanche ter fruta, a criança se alimenta na escola. Então, ela come arroz, come feijão, come carne, come verduras. E isso ajuda que a gente possa estar melhorando não só o padrão alimentar, como ela também não se acostume com uma alimentação processada, que não tem nada a ver com o que ela come em casa. Então, acho que uma das coisas que a gente tem que valorizar muito é que, na escola, a gente não rompa com o padrão cultural de alimentação, que seria o padrão dela local. Então, tem algumas regiões, por exemplo, que a gente tem compra de, por exemplo, no norte, compra de açaí, frutas da região. Então, as crianças comem na escola uma coisa que tem a ver com o que elas comem na própria localidade, que é a produção local. Então, isso acho que é uma das questões a ser colocada. A segunda questão, envolvendo a esporte, que você estava dizendo, nós estamos fazendo uma aposta muito grande no Brasil para a escola em tempo integral. E uma das atividades, que é que, quando a criança está na escola em tempo integral, ela come e tem cinco refeições por dia. Então, ela praticamente sai da escola já bem alimentada. Portanto, se ela tiver em casa dificuldade de se alimentar, ela já saiu da escola pronta, do ponto de vista nutricional, para conseguir tocar a sua vida. Isso é um ganho enorme, porque é na infância que a gente tem os maiores problemas com quem não se alimenta bem. Então, a repercussão que a desnutrição tem para uma criança é muito diferente para um adulto, porque ela está em fase de formação, acaba tendo uma repercussão, tanto física quanto mental, muito grande. Então, as escolas em tempo integral estão chegando principalmente nas crianças pobres. Então, a grande maioria das escolas hoje no Brasil, que são escolas em tempo integral, são escolas onde a maioria das crianças, maioria mesmo, ou seja, mais de 50%, são do Bolsa Família. Esse foi um esforço feito em parceria nossa com o MEC. E, nessa escola em tempo integral, a parte da atividade que ela faz no tempo estendido é de esporte, valorizando que essa criança tenha acesso também, não só ao ambiente escolar, à educação, a estímulo educacional, mas é esse estímulo fantástico que é poder interagir do ponto de vista desportivo. Ok, ministro, obrigada. Chamando agora a rádio CBN, Paula Martini. Oi, precisa levantar? Sim, por favor. Bom dia, boa tarde, ministra. É a Paula Martini, da rádio CBN. Primeiro, eu queria tirar uma dúvida. Quando a gente fala em famílias pobres e famílias mais pobres, a gente está falando de qual renda, qual o valor da renda recebida por cada família. E queria que você comentasse esse reajuste dos últimos três anos, de 44% e 84%. Obrigada. Boa tarde, Paula. O conceito de pobre e de extremamente pobre que nós usamos, ele é um conceito que já vinha sendo usado no Bolsa Família. Nós adotamos, quando adotamos a linha de extrema pobreza, logo que a presidenta Dilma assumiu, o Brasil é um dos primeiros países a não só adotar uma linha, dizer o que a gente considera extrema pobreza, como ter uma política para enfrentar a situação de pobreza. Você pode só dizer, para fins estatísticos, isso é pobre e isso é extremamente pobre. Mas não, nós temos não só uma linha para dizer estatisticamente o que é pobre e o que é extremamente pobre, mas uma política para superar a extrema pobreza. O extremamente pobre, 1,25 dólar ao dia, como nós não trabalhamos com o conceito de uma economia dolarizada, a gente usa o conceito que é recomendado pelas Nações Unidas, que é o dólar, paridade, poder de compra. Você faz uma projeção, essa projeção é utilizada não só para políticas de extrema pobreza, mas para o conjunto das avaliações, comparação de PIB entre países, um conceito econômico de dólar, paridade, poder de compra. Então, 1,25 dólar ao dia, per capita, extremamente pobre e 2,50 dólar para pobre. Esse último reajuste que foi dado agora, atualizou a linha de extrema pobreza para R$ 77,00, mantendo esse conceito da paridade e poder de compra. Se você fizer a conta com o dólar, vai dar um pouquinho acima, R$ 77,00 é um pouquinho acima de 1,25 dólar, paridade e poder de compra, e R$ 154,00, que é o dobro exatamente para a pobreza. Então, o que foram esses reajustes? Quando a gente fala 44% acima da inflação, quando a gente criou a linha da extrema pobreza, definiu uma linha de extrema pobreza, que foi em 2 de junho de 2011, a partir do lançamento do Brasil Sem Miséria, um conjunto de modificações vem sendo feito no Bolsa Família. E eu acho que talvez a coisa menos conhecida, mas mais importante, que são as realizações do Brasil Sem Miséria no enfrentamento à pobreza de renda, é que nós paramos de reajustar o Bolsa Família em linha. Então, nós passamos a olhar principalmente dois grupos, as crianças e os extremamente pobres. Antes do Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família vinha sendo reajustado em linha. Então, independente da renda, independente se criança ou não, o reajuste era igual. Então, os reajustes que tiveram 4%, 5%, eles eram dados em linha para todos esses diferentes grupos que recebiam o Bolsa Família. Quando a presidenta Dilma assumiu, ela tomou a decisão dos reajustes serem dados de forma diferenciada, principalmente chegando às crianças. E, ao chegar às crianças, ela acabou chegando nas famílias mais pobres. Por quê? Porque uma das características do Brasil é que a pobreza se concentrava entre as crianças e famílias jovens com crianças. Então, muitas vezes, a família, exatamente porque ainda tem os filhos pequenos, a mãe acabava não trabalhando, e os filhos também não trabalhavam. Então, as famílias com filhos mais adultos, a mãe já fica liberada, ou um dos cônjuges já fica liberado para trabalhar, e as crianças, faz 16, 18 anos já, os jovens já começam a trabalhar. Então, a família melhora a sua condição. Então, nós tomamos a decisão de chegar principalmente nas crianças. Então, o primeiro reajuste que a presidenta Dilma deu em 2011 aumentou em 45% o valor para as crianças de 0 a 15 anos. E, a partir daí, a gente vem atualizando o Bolsa Família, modificando a forma como o Bolsa Família chega na população pobre e nos grupos de famílias com crianças. Então, se a gente fizer a conta do benefício médio, o benefício médio, quando a presidenta Dilma assumiu, era de R$ 94,00. Vocês receberam esse material aqui? Nesse material aqui, vocês têm esse conjunto de seis diferentes modificações que foram feitas ao longo deste período no Bolsa Família, que saiu de R$ 94,00 e chegou a R$ 167,00. Isso é o valor médio do Bolsa Família. Quando a gente pega o valor do benefício para os... Então, esse é os 44% reais que você comentou. Se a gente pegar o benefício médio, todo o Bolsa Família é dividido pelo número de pessoas, ou o número de famílias, tanto faz, e quanto que está agora. Então, sai de R$ 94,00 para R$ 167,00. Se a gente pegar os extremamente pobres, o benefício médio era de R$ 107,00 e passou para R$ 242,00. O aumento dá 84% acima da inflação. Tudo isso que eu estou falando, valores descontados à inflação, valores reais acima da inflação. Portanto, um ganho de renda para essas famílias muito grande, mas, como a gente diz sempre, o fim da miséria é só um começo, porque nós não queremos só melhorar a situação das famílias do ponto de vista de renda, mas também de acesso a oportunidades, oportunidade de emprego, oportunidade de qualificação profissional. Obrigada, ministra. Vou chamar agora o Tom do Planet Sport. Está aí o Tom? Por favor, se puder se levantar. Bom dia, ministra. Tom Ellis, do Planet Sport, do Brasil. Tom Ellis, do Planet Sport, do Brasil. I have a previous interview with you, in which you said your objective was to bring 16.2 people in extreme poverty out of poverty by 2014, out of extreme poverty. To what extent do you think that objective has been achieved? And speaking of legacy, how do you hope that the World Cup will have an effect on low-income communities in Rio? Okay. Okay, obrigada. Bom, essa pergunta para nós é ótima, porque nós conseguimos com... É uma outra inflexão, uma coisa importante que a presidenta Dilma fez. Antes, o Bolsa Família não chegava em todas as pessoas ainda. Ele veio crescendo. Então, nós tínhamos já um programa que tinha sido criado para aliviar a pobreza. Chegava em uma parcela importante da população. Desde que o presidente Lula assumiu, ele vinha crescendo. Mas o Bolsa Família não tinha sido universalizado ainda. Então, quando nós lançamos o Brasil Sem Miséria, o que a presidenta Dilma disse? Eu quero que o Bolsa Família chegue a todos os brasileiros extremamente pobres. E esse foi um esforço grande que nós fizemos. Então, praticamente foi universalizado agora. Nós estimamos que existam ainda 200 mil, 300 mil famílias que ainda estão fora do Bolsa Família e que nós estamos buscando. Agora, todo mundo que está no Bolsa Família hoje está fora da extrema pobreza. Por quê? Porque o Bolsa Família mudou o seu desenho. Todo mundo que está no Bolsa Família hoje recebe o suficiente, se somar a sua renda, a renda da família, mais o que o Bolsa Família passa, todo mundo tem que ganhar mais de R$ 77. Então, todo mundo que está no Bolsa Família hoje saiu da extrema pobreza. E nós temos ainda um percentual que nós não conseguimos nem estimar, mas que vem aumentando dia a dia, de famílias que vêm sendo localizadas. algumas em locais difíceis de serem encontrados. O nosso objetivo é localizar essas famílias e incluí-las no Bolsa Família. Nós já localizamos e incluímos mais de 1 milhão e 200 mil pessoas dentro do governo da presidenta Dilma. Essa, eu digo, é uma estimativa de quantos estão fora, porque, se a gente soubesse quantos eram, não estavam mais fora. A gente já encontra, localiza e inclui no Bolsa Família. Estamos fazendo mutirões na região amazônica, em reservas extrativistas, mutirões não só para levar o Bolsa Família, mas para levar essas outras oportunidades. Crédito, curso de qualificação profissional, acesso a compras públicas. Então, nós entendemos que, do ponto de vista da universalização macro, nós atingimos nosso objetivo, sim, que é tirar as pessoas da extrema pobreza do ponto de vista da renda. Mas nós nunca achamos que era só renda. Não é o que eu estava dizendo? Nós queremos levar oportunidade para essas pessoas. E, nisso também, nós temos tido resultados muito impressionantes, como é o caso dos cursos de qualificação profissional. O Brasil vive uma situação inusitada hoje no mundo, não só porque vem reduzindo desigualdade, mas nós estamos em um período onde o mundo enfrenta uma crise, uma crise com desemprego grande em algumas regiões do mundo. E, no Brasil, nós vivemos uma situação de pleno emprego. Todo mundo está empregado? Não. Quando a gente fala em pleno emprego, poderia dizer da plena superação da extrema pobreza, no mesmo sentido. A gente fala em pleno emprego, do ponto de vista dos economistas, quando a gente está abaixo dos 6%, nós estamos abaixo dos 5%. Ou seja, existe emprego em algumas regiões do Brasil, existe mais oferta de emprego do que pessoas para ocupar essas vagas. E, por exemplo, em algumas áreas, como é a construção civil, de grandes obras, tem regiões do Brasil que faltam pedreiro, faltam eletricista, faltam azulejista. Portanto, falta a gente na área da construção civil, na área da indústria. E, então, uma das nossas tarefas é levar qualificação profissional para esse nosso público. Nós, dentro do Brasil Sem Miséria, já garantimos que 1 milhão e 200 mil brasileiros pobres tivessem acesso a cursos de qualificação profissional nas mais variadas áreas. São 600 tipos diferentes de curso. Auxiliar de cozinha, cozinheiro, costureiro, cuidador de criança, empregos na área de comércio, da indústria e da construção civil. Então, falando um pouco de... Atingimos nosso objetivo. Nosso objetivo, primeiro, era tirar as pessoas da miséria do ponto de vista da renda. Mas nós não achamos que o trabalho está terminado. Nós temos muito ainda para fazer. Levar educação para as nossas crianças, levar saúde, que é um esforço grande que nós estamos fazendo, inclusive do ponto de vista nutricional, distribuindo vitamina A, junto com a campanha de vacinação. Já temos mais de 5 milhões de crianças que receberam megadoses de vitamina A, que é uma das recomendações das Organizações Mundiais de Saúde. E um conjunto de outras ações. Depois, se tiver a oportunidade, a gente passar para vocês... Já está em inglês, não é? Passar um material desse para vocês terem acesso a essas outras políticas que são muito mais amplas. Obrigada. Ah, os efeitos nas comunidades. A Copa é um momento, gente. Nós estamos fazendo um trabalho no Brasil que é um trabalho estrutural. Esses 12 anos que nós estamos trabalhando, os resultados que nós estamos colhendo são resultados de 12 anos de obras estruturais no Brasil. Algumas dessas obras foram adiantadas, adiantadas por conta da Copa. A gente tinha necessidade já de melhorar nossos aeroportos. A Copa acabou sendo um estímulo para que isso acontecesse encurtando os espaços, gerou oportunidade de emprego para milhares de pessoas, mas as transformações que nós estamos fazendo no Brasil são muito maiores do que esse momento que nós estamos vivendo da Copa. Acho que ele foi uma boa oportunidade, está sendo uma boa oportunidade também para a gente falar das nossas políticas para vocês, mas ele é um momento. As transformações estruturais que nós estamos fazendo no Brasil são muito mais profundas e vão permitir que a gente olhe e veja um Brasil totalmente diferente. Se a gente olhar o Brasil hoje, é um Brasil totalmente diferente de um Brasil de 12 anos atrás. É um Brasil sem fome, é um Brasil onde praticamente você não consegue encontrar famílias fora da rede de proteção social. Essas famílias não estavam na rede de proteção social, não é que não estavam no Bolsa Família, não estavam na rede de proteção social no Brasil. Está no Bolsa Família a garantia de que a criança vai estar na escola, está no Bolsa Família a garantia de que essa criança tem que ir no médico a cada seis meses, senão a família sai do Bolsa Família. Esse é o maior legado do Bolsa Família e o maior legado das nossas políticas sociais. Obrigada, ministra. Vou chamar a Thaisa, da NBR. Bom dia. Ministra, eu queria saber a expectativa em relação ao resultado da campanha Brasil Orgânico e Sustentável e se ela continua depois da Copa do Mundo. Como eu disse, a campanha Brasil Orgânico e Sustentável é uma campanha que nós pretendemos que seja permanente. Qual é o objetivo dela? Basicamente, primeiro, ajudar a divulgar a agenda da agricultura familiar e da produção de orgânicos no Brasil. O Brasil tem uma grande produção de orgânicos já. Se a gente olhar, dez anos atrás, a produção era muito menor, ela já cresceu muito, mas ela pode crescer muito mais. Então, um, divulgar esses nossos produtos, essa nossa riqueza, que é a produção de produtos orgânicos, a produção das nossas cadeias da sociobiodiversidade, a produção da agricultura familiar. ajudar, portanto, ajudar a criar um ambiente de consumo saudável, de consumo sustentável, melhorando esse ambiente da população, saber que esses produtos não processados, produtos sem agrotóxicos, eles não só fazem bem para a saúde, mas eles têm um outro ganho, que é fortalecer a nossa pequena agricultura, a nossa agricultura familiar. Então, de um lado, aumentar, conscientizar nossos consumidores com relação a essa ideia do consumo consciente, saber o que estão comprando, olhar esses produtos e valorizar esses produtos riquíssimos, que são produtos da nossa agricultura familiar, da sociobiodiversidade, dos produtos orgânicos. Com isso, o outro objetivo é fortalecer a agricultura familiar, melhorar a inserção desses nossos produtores na rede de comercialização no Brasil. Nós não queremos que essa produção seja uma produção vendida somente na pequena feirinha, na pequena cidade. Nós queremos que essa produção seja uma produção que invada nossos mercados, invada a casa dos brasileiros. Portanto, uma das formas disso acontecer é exatamente ajudando essa divulgação. Senhora Ministra, eu estou feliz de poder falar com você porque acho que o trabalho do Brasil no plano de desenvolvimento social é muito interessante. Tem um monte de gente falando da Bolsa Família na Europa. Acho que o Brasil agora é conhecido pela questão do desenvolvimento social dos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, o Brasil ainda é um dos países mais desiguais do mundo no plano econômico. Qual o trabalho do Ministério nesse sentido? Tem outra pergunta também. Você está falando muito da agricultura familiar, da importância da pequena agricultura no desenvolvimento rural, mas, ao mesmo tempo, estou lembrando uma promessa do ex-presidente Lula em relação com a reforma agrária aqui no Brasil, que ainda não aconteceu. Eu gostaria de saber a sua opinião nesse sentido. Então, vou deixar meus colegas fazer mais perguntas, se ninguém tem depois, eu tenho muitas mais. Obrigado. Obrigada. Não tenho dúvida que, quando falamos em reduzir a desigualdade, não é só reduzir a pobreza, mas, do ponto de vista da nossa agenda, acho que tem várias coisas que estamos fazendo que reduzem a desigualdade no Brasil, porque a desigualdade, assim como a pobreza, tem várias faces. Acho que uma das reduções importantes da desigualdade é exatamente o que a gente tinha de mortalidade infantil no Brasil, que é acesso à saúde. Um outro lado é a desigualdade educacional. Quando a gente olha os indicadores de desigualdade no Brasil, por exemplo, o IDH, que sempre é olhado, o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente olha todo um estoque educacional de adultos, muitos idosos, com baixa escolaridade. Então, quando a gente olha esse conjunto de brasileiros, a gente vê que essa curva de redução da desigualdade, às vezes, não anda tão rápido como foi a de redução da pobreza e da extrema pobreza. Mas, se a gente olhar os jovens e as crianças, vocês vão ver um fenômeno acontecendo no Brasil. Então, quando a gente olha todo o estoque de adultos, pessoas de 60 anos, de 70 anos, com baixa escolaridade, é difícil levar esse adulto idoso para a sala de aula, mas você não tem mais jovens e crianças fora da sala de aula hoje no Brasil. Então, quando a gente olha um outro vetor, que é um vetor dinâmico, que são os jovens de 15 anos de idade em sala de aula, na idade correta, na série correta, nós vamos ver que o Brasil é outro. Nós tínhamos, em torno de... No começo da... Em 2002, em 2000, 2002, nós tínhamos 30% dos jovens com 15 anos em sala de aula na idade correta. Um jovem terminar esse primeiro ciclo da escola na idade correta é um forte indicador de que ele vai continuar estudando, que ele vai entrar no ensino médio, que ele vai concluir a sua escola. Se ele já entra com uma defasagem muito grande, se ele termina esse primeiro ciclo, que aqui no Brasil a gente chama de ensino fundamental, com uma defasagem muito grande, isso também é um indicador de que ele não vai continuar os estudos. Pois bem, este indicador pulou de 30% para mais de 50%. A redução da desigualdade, que é um dos principais indicadores de fluxo, não de estoque, se pegar estoque de baixa escolaridade, se continua tendo ele reduzindo, está reduzindo, está reduzindo muito, mas reduz em uma outra velocidade. Quando você pega jovens, a redução é excepcional. Nós reduzimos em quase 40% a diferença entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil em 10 anos. Este indicador é o indicador que mostra a redução da desigualdade no Brasil. Esse jovem que está em sala de aula é o que vai garantir que o Brasil seja outro daqui a 10 anos. Esse jovem em sala de aula é o que vai comprovar que é a redução estrutural da desigualdade. A desigualdade e a pobreza não é só um fenômeno de renda. Quando nós olhamos os indicadores multidimensionais, nós sabemos que um dos elementos que mais pode transformar a vida desses pobres é a educação. E isso vem acontecendo. Então, quando nós olhamos a variável de fluxo, nós vemos que o Brasil se transformou, que o Brasil é outro. Se a gente olhar a saúde e a educação juntos, é um fenômeno. Essa criança sobreviveu, essa criança tem acesso de educação infantil, essa criança tem acesso a uma merenda escolar de qualidade, essa criança entra na idade certa, não tem defasagem escolar. Os meninos do Bolsa Família hoje têm um desempenho similar às crianças em outras faixas de renda no Brasil. Essa talvez seja a grande vitória sustentável que nós temos. qual é a pobreza de que essa transferência de renda é sustentável? É que ela está tendo impacto nas crianças, nos jovens, na saúde das crianças e na educação das crianças. Então, acho que a redução da desigualdade, ela está sendo conquistada no Brasil do ponto de vista desses vários elementos que impactavam a população extremamente pobre e pobre. Se a gente pegar, por exemplo, a PNAD de 2012, a gente vê o seguinte, que a gente reduziu a extrema pobreza no Brasil em um ano. Se a gente olhar 2012 contra 2011, tem um conjunto de dados que eu posso estar dizendo, falando para vocês aqui, que são dados de projeção nossos. Esse dado não é projeção, certo? É pesquisa já feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, comprovada. Então, se a gente pegar um ano, a redução da extrema pobreza no Brasil foi de 16% em um único ano. aí você fala, bom, deixaram, o que as pessoas diziam? Deixou de ser extremamente pobre e virou pobre. A redução da pobreza no Brasil foi de 21%. Foi muito maior do que a redução da extrema pobreza. Então, você vê o quê? Que o conjunto da sociedade brasileira está melhorando de vida. Os extremamente pobres estão se tornando não só pobres, como muitos estão saindo da situação de extrema pobreza e de pobreza, pulando já o degrau. Por quê? Porque a redução da pobreza foi maior no Brasil em um único ano do que foi a da extrema pobreza. Que país do mundo consegue reduzir uma taxa cinco vezes superior às que são recomendadas pelas Nações Unidas para que o Brasil, para que o mundo possa estar evoluindo nos objetivos de desenvolvimento do milênio? Então, é isso que nos garante que nós, e esses dados que eu estou dando para vocês, nenhum deles pegou ainda as grandes transformações que nós fizemos no Bolsa Família. Então, se a gente for computar nos próximos dados estatísticos esses aumentos que nós tivemos em melhoria de renda, a redução da desigualdade vai ser muito maior. Com relação à reforma agrária, nós fizemos, adquirimos terras no Brasil neste período do presidente Lula muito mais do que em qualquer outro período da história, do ponto de vista de aquisição de terra, do ponto de vista de acesso a crédito, do ponto de vista da melhora de assentamentos, como nunca foi feito. Essas, no entanto, ao contrário das ações de renda, elas são ações estruturais. A ação de renda, depois de ter construído o Bolsa Família, se eu quiser aumentar o Bolsa Família, como foi o que aconteceu o mês passado, a gente fez um decreto e, em um mês, se aumentou o Bolsa Família em 10%. As outras ações de aumentar saneamento básico, de aumentar acesso à infraestrutura, de desapropriar a terra, elas não acontecem de um mês para o outro, inclusive porque parte dessas terras está sobre ação e disputas judiciais importantes que têm acontecido no Brasil. Então, a gente tem melhorado muito, uma das nossas maiores apostas agora é que a gente consiga não só dar acesso à terra, mas dar acesso à produção para esses agricultores. Então, por exemplo, as compras públicas. Nós estamos com um trabalho enorme, nós do Ministério de Desenvolvimento Social junto com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, para que o governo federal, estados e municípios, quando forem comprar comida, comprem principalmente de assentados. Por quê? A produção agrícola precisa de uma segurança para o investimento. qual é a maior segurança que um agricultor pode ter? Ele saber que, se ele plantar hoje, alguém vai comprar dele no ano que vem. Isso dá um potencial de capacidade de investimento para ele, muito maior do que ele comprar e arriscar, não só o risco inerente à agricultura, que é o plantar e ter uma interpere, ter granizo, ter uma mudança de clima e perder minha produção, porque isso é inerente à produção agrícola, ao risco agrícola, como nós dissemos, mas se ele não sabe se ele vai vender ou não, esse risco é multiplicado em termos exponenciais. Se ele já souber que, se ele produzir, ele vai ter quem compre, a capacidade dele de melhorar de vida é muito grande e é isso que nós estamos fazendo, usando o poder de compra do Estado brasileiro para comprar da agricultura familiar, comprando a agricultura familiar e dos assentamentos, estamos comprando produtos saudáveis, chance total de que dê certo. Então, um dos nossos esforços agora, nós já estamos comprando de quantas famílias de assentamento, Arnoldo? Quantos nós estamos comprando? Já estamos comprando 45 mil assentados da reforma agrária, estão vendendo produtos produzidos nos assentamentos para o programa de aquisição de alimentos, além do que eles já vendem para a merenda escolar, nessas pequenas localidades, porque aí a produção é descentralizada. Obrigada, ministro. Vou chamar o Harold do Mail on Sunday, de Londres. Está aí? Ministro, o programa contra a pobreza do governo está tentando ajudar a gente sem terra eliminar prostituição infantil e trabalho escravo. Tem algum comentário sobre isso? A redução do trabalho infantil no Brasil, nós tivemos, no ano passado, uma conferência sobre o trabalho infantil, que é uma conferência da OIT, que, pela primeira vez, acontece fora da Europa, aconteceu no Brasil, muito em função dos resultados que nós conseguimos obter já com políticas públicas de redução do trabalho infantil. não existe redução do trabalho infantil sem determinação de políticas públicas para que isso aconteça. Acho que essa é uma grande... Não é naturalmente com o desenvolvimento da economia e da sociedade que se elimina o trabalho infantil. Tem que haver determinação pública e várias ações vieram sendo feitas ao longo desses últimos 20 anos para que a gente tivesse uma redução tão grande das curvas de trabalho infantil. Depois, se o senhor tiver interesse específico, não sei se você conhece esses dados no Brasil, mas a redução do trabalho infantil foi muito grande. Estou sem os números aqui específicos, viu, Lígia? Depois, a gente podia pegar o nosso relatório do trabalho infantil e eu me comprometo a passar para o senhor. Mas, como nós tivemos uma redução muito grande, as formas mais evidentes de trabalho infantil já foram reduzidas. Então, a gente tinha uma face do trabalho infantil que podia ser reduzida com fiscalização. Então, você botar os fiscais do Ministério do Trabalho, que foi uma ação muito eficiente para combater o trabalho infantil, onde ele existia, por exemplo, em fábricas, nas carvoarias. Então, você tinha faces do trabalho infantil que estavam a olhos nus. Essas, a gente conseguiu derrubar. Hoje, praticamente, não existe trabalho infantil no Brasil em carvoaria. Você não tem. Você tinha um fenômeno no Brasil fazendo tijolo, em trabalhos não só insalubres, mais perigosíssimos, muitas crianças mutiladas por conta disso. Então, essa forma, digamos, mais, não digo fácil, porque ela é muito difícil também, mas menos difícil do que as que a gente tem hoje, nós já conquistamos. Agora, nós estamos frente àquele trabalho infantil que é o mais difícil de ser combatido. Por quê? Porque ele está dentro das áreas que não são áreas como são as indústrias. Está dentro de casas, a fiscalização do trabalho não consegue entrar em uma casa para saber se essa criança está trabalhando como doméstica, por exemplo. Então, hoje, nós estamos frente a fenômenos que, para ser combatido, nós temos que continuar com uma ação forte da fiscalização, continua com uma ação forte de transferência de renda. Então, o que eu diria? Esses dois lados do trabalho, do combate ao trabalho infantil, que é a fiscalização e o combate à pobreza, ele foi vitorioso. Tinha muita criança no trabalho infantil no Brasil, por quê? Porque as crianças eram pobres. Então, a família se via frente ao dilema que era deixar seu filho fora da escola, trabalhando, porque não tinham o que comer. Este trabalho, ele praticamente não existe mais no Brasil. Por quê? Porque as crianças extremamente pobres estão recebendo dinheiro e elas, para receberem o dinheiro do Bolsa Família, elas têm que estar na escola. Então, praticamente, não existe hoje criança que, mesmo estando no trabalho infantil, esteja fora da escola. Isso não existe mais no Brasil. Essa é a grande vitória. Algumas crianças trabalham, uma parte do dia, nós queremos acabar com isso também, mas hoje elas estão na escola, que essa é uma vitória. Então, hoje, onde se concentra o trabalho infantil? Dentro de casas, que são as meninas domésticas. Esse trabalho, nós temos, a imprensa nos ajudará muito, ajudando a combater. isso é muito importante, porque isso é uma questão cultural que nós temos que enfrentar. As crianças trabalhando na agricultura, que nós também temos que reduzir, e vocês também têm um trabalho importante a nos ajudar, porque isso também é uma questão cultural forte. Isso não existe só no Brasil. O Brasil tem estatísticas do trabalho infantil, tem países que não têm. Porque esse é um jeito fácil de acabar com o trabalho infantil, sabia? É o jeito mais fácil. Sabe qual que é? Não tem estatística. Então, tem muito país desenvolvido que diz que não tem trabalho infantil porque não tem estatística. Não computa o trabalho infantil. Nós achamos que o melhor jeito de acabar com o trabalho infantil é botar ele em cima da mesa, botar o olhar e a lupa da imprensa, da sociedade, do Ministério Público, do Judiciário e das políticas públicas. Esse é o jeito de trabalhar, combater o trabalho infantil. O outro jeito é você não ter estatística e dizer que não tem. Tem muito país desenvolvido que tem trabalho infantil. Aliás, tem país desenvolvido que não tem trabalho infantil por um outro mecanismo também, que é liberar. Não é proibido trabalhar com 16 anos. No Brasil é proibido. Entra na conta do trabalho infantil criança de 15 anos trabalhando. Tem país que a legislação permite trabalhar entre os 9 e os 16 anos de idade. Nós achamos um absurdo. Aí não fala trabalho infantil. Por quê? Porque não é ilegal. Aqui é ilegal. Tem dois jeitos bem fáceis de acabar. Um é não tendo estatística e o outro é liberando a legislação. Nós resolvemos que nós não vamos fazer nenhuma das duas coisas no Brasil e que nós vamos enfrentar. Nós queremos nossas crianças na escola. Então, tem uma questão cultural importante. E, hoje, no Brasil, tem um fenômeno que é a grande maioria dos jovens acima dos 14 anos trabalhando não é mais pobre. Ela tem uma renda per capita acima de meio salário mínimo. não está nem no conceito de pobre nem de extremamente pobre. Não é uma bolsa do Estado que vai tirar esse menino do trabalho. Esse menino está trabalhando por quê? Porque ele está antecipando sua trajetória de adulto. Ele quer trabalhar para comprar um tênis, para levar a namorada no cinema. Ele já quer. Ele não tem interesse na escola. Então, o grande desafio que hoje nós vemos trabalhando junto com o Ministério da Educação é de aumentar o interesse dessas crianças na escola. E uma das formas de fazer isso é o próprio Pronatec para o ensino médio. Quer dizer, o menino vai para a escola não só para aprender português, matemática e geografia, mas ele também vai para a escola para aprender uma profissão. E, nisso, o Pronatec vai ajudar muito a combater o que você tem de trabalho infantil para setores da sociedade que não são mais extremamente pobres, que são a maioria. Obrigada. Obrigada, ministra. O nosso tempo está se esgotando. vou abrir para uma última pergunta aqui, TV Brasil, Vitor Ribeiro. Vitor está aí? Oi, bom dia, ministra. Bom dia não, boa tarde. Ministra, a senhora estava falando aí do foco dessa primeira etapa, desses primeiros 10, 12 anos, no caso, do Bolsa Família. O foco foi na extrema pobreza, principalmente na área de alimentos, então, teve esse investimento todo do fome zero até o programa de abastecimento da aquisição de alimentos, mas é o seguinte, o Ministério da Senhora cuida também da questão da população de rua e muitas pessoas que estão na rua também fazem parte desse grupo da extrema pobreza. A primeira pergunta é como o Ministério está agindo para localizar essas pessoas e incluir essas pessoas nos programas sociais do governo? É uma questão mais séria porque mais da metade dessa população de rua, de acordo com o Ministério, está em faixa etária de população economicamente ativa, então, são pessoas que poderiam estar trabalhando, mas estão vivendo nas ruas. E aqui no Rio, a pesquisa mais recente é do ano passado, 5.600 pessoas aproximadamente moravam na rua. De lá para cá, para a construção de infraestrutura para receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas, houve um movimento em massa de desapropriações e despejos, então, provavelmente, essa população de rua aumentou muito. A gente anda pelas ruas aqui de Copacabana, tem muita gente que mora na rua e a cidade é uma das capitais que mais recebe turistas, é a porta de entrada de muitos turistas. O que o Ministério está fazendo e o que o Ministério já fez para tentar acabar com essa população de rua, fazer essas pessoas encontrarem uma casa, um trabalho? Eu queria lembrar que uma parte dessa pergunta, Vitor, podia ser direcionada para a Prefeitura do Rio, não é? Olha só... Essa ministra quer responder, mas, de todo jeito, é um problema da Prefeitura do Rio. Olha só, essa talvez seja a face da pobreza que mais incomode todos nós, classe média, porque tem uma parte enorme da extrema pobreza no Brasil que se localizava, por exemplo, no semiárido. Como as pessoas não veem que a população pobre que estava no campo saiu da pobreza, mas ela não incomodava e não nos incomodava do ponto de vista de estarmos olhando. Então, eu sei que isso é o lado visível que aparece, às vezes, para os grandes centros urbanos. Eu vou tratar disso também, mas eu queria lembrar que você tira 14 milhões de pessoas da extrema pobreza, então, 14 milhões de famílias, são 50 milhões de pessoas no Brasil, 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza graças ao Bolsa Família. Você continua tendo um número pequeno, residual, nas ruas, e toda vez que você fala de extremamente pobre no Brasil ou de pobreza, as pessoas lembram de população de rua. Então, essa população, eu acho que a gente tem que cuidar, tem que ter um cuidado especial, inclusive, porque uma parte dela não era pobre e virou pobre por conta de drogas, por exemplo. Então, esse é um trabalho que não tem a ver com a questão da pobreza tradicional. Nós temos fenômenos novos que levam a população para a rua hoje que não tem a ver com o trabalho tradicional de tanto levar, transferir renda, como levar oportunidade de trabalho, como levar oportunidade de educação. Tem outros fenômenos envolvidos aí. Mas, assim, só para lembrar que você faz todo esse trabalho, toda vez que a gente chega para falar, o pessoal pergunta de população de rua. Ainda bem que a última pergunta eu pude falar um pouquinho antes das outras coisas também. Antes, a gente tinha uma dificuldade de transferir Bolsa Família para essa população de rua, porque o Bolsa Família era vinculado a endereço. Nós conseguimos superar isso. Isso é uma das grandes transformações que nós fizemos recentemente, porque o Cadastro Único agora pode, a pessoa pode estar na rua, não tem endereço fixo e receber o Bolsa Família, desde que ela tenha um local de referência. que pode ser o abrigo que ela frequenta, que pode ser a paróquia que ela frequenta, que pode ser o centro espírita que ela frequenta, pode ser uma entidade filantrópica que ela frequenta. Ela tem que nos dar esse endereço. Então, parte dessa população está tendo acesso a programas de transferência de renda, coisa que não tinha antes. Isso é uma inovação dessa nova versão ultramoderna que nós temos do Cadastro Único, que é a V7. Segundo, nós desenvolvemos um equipamento público novo que vem sendo implantado hoje no Brasil, nós já temos algumas centenas sendo implantadas, que têm tido um resultado muito bom. Por quê? Porque essa família, muitas vezes, o nível de desagregação de alguém que está na rua é tão grande que não basta você chegar para essa pessoa e dizer que você tem acesso a isso ou aquilo e a pessoa sai da rua. tem um trabalho de acolhimento anterior à saída dessa pessoa na rua que tem que ser feito, que tem a ver com a aproximação. Então, nós desenvolvemos esse equipamento com equipamento novo que vem sendo construído dentro do governo da presidenta Dilma, que chama Centro Pop, que é um novo centro de referência em assistência especializada voltado para a população de rua. Ele é um local onde essa população de rua pode ir, não é um abrigo, ela pode ir, tomar banho, se alimentar, receber cuidados médicos, receber apoio psicológico, passa a ter, a frequentar esse ambiente, frequentar muitas vezes até uma psicóloga, frequentar um ambiente de acolhimento, tem lugar para guardar o cachorro, tem lugar para tomar banho, tem lugar para botar a carrocinha. Então, esses equipamentos têm tido um sucesso muito grande nesta fase de aproximação, que é uma população que muitas vezes foi tão maltratada e tão excluída que sequer se reconhece como um cidadão de direitos. Então, nós estamos nesse processo de aproximação através do Centro Pops para que eles passem também a frequentar um outro ambiente, aceite ir para um abrigo, aceite ter acesso a outros tipos de oportunidades. A gente tem tido algumas experiências interessantes, ainda embrionárias, no Brasil, como é o próprio curso de Pronatec voltado para a população de rua. população de rua é ligado ao movimento de catadores de material reciclável, que a gente também tem organizado e ajudado a organizar cooperativas de catadores de material reciclado, com isso ajudando que parte dessa população que está na rua, que trabalha, mas que mora na rua, por quê? Porque é mais fácil estar na rua do que estar em um bairro de periferia e ir para o centro da cidade e catar material reciclável, que é onde, eventualmente, ele tem acesso ao principal objeto da sua produção, que é catar não lixo, mas material reciclável, que é uma das coisas superimportantes que a gente tem na economia moderna, que evita produzir resíduo, ajuda a limpar a sociedade, o meio ambiente e melhora o processo produtivo das nossas indústrias e o conjunto da produção no Brasil. E tem uma terceira questão que, como eu disse, que envolve drogas. Hoje, parte da população de rua tem crescido por conta do assunto crack. Então, tem gente que não era pobre e vira pobre e vira a população de rua por conta da desagregação familiar. Então, isso tem mais ou menos a ver com a pobreza e mais a ver com todo um processo que é, aí sim, hipercomplexo, que envolve o combate a drogas, em especial o crack, que a gente vem desenvolvendo em alguns casos também com muito sucesso, como é o caso recentemente de São Paulo, já comprovado, com várias experiências comprovadas, de saída da população da situação de crack. Não adianta tirar essa pessoa da rua. A luta contra o crack é muito maior do que a luta contra a situação de rua. Obrigada. Vitor, só dando uma informação, na sua pergunta tem um dado incorreto. Quando você colocou que existe uma desapropriação em massa por conta de obras da Copa, isto não é verdade. Dados da Secretaria-Geral, do Ministro, Huberto Carvalho, conversando com todas as 12 cidades-sedes, mostra que o número de famílias desapropriadas por obras de Copa são de 6 mil famílias. E todas essas, em todo o Brasil. Portanto, 6 mil famílias não permite falar em massa. Segundo dado para os nossos colegas, todas essas famílias foram indenizadas ou têm aluguel social. E no Rio de Janeiro, procure as prefeituras. E no Rio de Janeiro, você tem que o número não chega a esse, nem perto disso. Só teve desapropriação na Vila Autódromo, que não chegam a 800 pessoas, e você não pode trazer para dentro disso as obras de mobilidade da Transcariocas. Essas obras não são para a Copa. Essas obras são obras de mobilidade. Portanto, a sua pergunta parte de premissas que não são verdadeiras. Por gentileza, com relação ao número de desapropriações, ligue para a Secretaria-Geral, Sérgio Ali, e ele tem todos os números mapeados cidade por cidade. São 6 mil remoções, todas assistidas pelas prefeituras. E sobre o número de remoções no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio acaba de fazer uma pesquisa com sociólogos que se viveram durante meses no meio dessas pessoas e têm um perfil socioeconômico e cultural. Eu acho que pode mostrar a você o que a ministra está colocando. A maior parte dessas pessoas não está lá por falta de recursos, está lá por outros motivos. Procure a Secretaria de Assistência Social do município. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.